Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende Viu aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um like Bom pessoal, o vlog de hoje é mais um videozinho aqui de microscópio Exatamente, galera Eu sei que vocês gostam bastante desses vídeos, né? Os vídeos aí despegaram bilhões e milhões de visualizações Então eu tô bem feliz, bem feliz mesmo E uma coisa que me pediram muito, mas me pediram muito pra fazer é Rezende, por que você não observa um sangue, um machucado, sei lá, alguma coisa assim? E aí mano, eu vou fazer isso hoje Eu não vou observar um machucado, eu estou aqui com uma agulha Então se você tem arrepio de agulha, mano, pula a parte do vídeo Mas eu vou furar, não vou furar agora, tá? Porque eu tenho outras coisas pra observar Mas já já eu vou furar o meu dedo pra gente observar como que é o sangue aumentado mil vezes, tá bom? Mas enfim, galera, o que que eu quero observar? O que que eu quero observar de primeira? Eu quero observar como que é a minha chave do carro Exatamente Eu quero ver como que é a minha chave do carro Olha, mano Todos os plásticos, eu não sei se vocês perceberam Mas todos os plásticos, eles tem uma... Eles parecem cristal, né? Todo repartido e tal Isso é muito louco Beleza, bom Já deu pra perceber que a chave não tem nada de... nada demais, né? Tá, agora vamos ver como que é uma madeira no microscópio E eu tenho aqui uma madeira super legal Que aliás, vamos ver quem me deu Nicole A Nicole me deu essa chinela aqui Que é da minha antiga intro Que me faz lembrar uma coisa muito legal Que se você não é inscrito nesse canal aqui, se inscreve Se inscreve aqui rápido Manda pros seus amigos, manda pra todo mundo Porque se você aí que tá assistindo ajudar, mano Vai ser muito bom pra gente chegar aos 13 milhões rápido Beleza? Então, sério Faz isso E se você não é inscrito no canal Resendível Minecraft lá Só de Minecraft Se você não é inscrito no canal Se você não é inscrito no canal de Minecraft, vai lá Tá aqui na descrição também Resendível Minecraft, beleza? Bom, vamos lá Vamos ver como que é uma madeira aqui aumentada Olha Que maneiro, velho Que maneiro Olha Olha só que legal Olha, galera Muito massa, velho Muito, muito, muito massa Sério, parece uma pele de onça, né? Olha aí É igualzinho uma pele de onça Parece que a gente tá observando uma onça pintada aqui Ó Toda madeira é assim Aliás, será que toda madeira é assim? Porque, tá Aquela madeira é escura E se uma madeira for clara? Vamos ver, ó Vou observar aqui, ó Aqui, ó Olha, já é diferente a textura Completamente diferente a textura Muito, muito, muito louco Olha isso, mano Caraca E o microfone? Vamos ver como que é o microfone? Nossa, mano Um monte de ferro Caraca Juro que doido Beleza, galera Agora vamos observar aqui uma faca Exatamente Olha só Que doido, mano Nossa Ai, tá ardido Olha só Parece cabelo Parece cabelo prateado É Parece cabelo prateado Exatamente isso Tem alguns cortes aqui Mas, ok Então já observei agora Uma faca Já observei também A madeira Já observe É O que você tá fazendo? Rezendinho O que você tá fazendo aqui? Eu tô gravando, cara Ah Gravando o quê? Eu tô observando as coisas Ah Com microscópio É, posso ver? Posso, posso ver? Quer que eu te observe? Eu? É, eu posso observar você É, mas eu não sou coisa É, mas eu posso observar você Eu já me observei Já observei a Estela Tá, tá Então eu quero Eu quero Vamos observar o seu cabelo Vai correr Fica parado Não, fica parado Calma aí, fica parado Tá Olha só o seu cabelo, cara É muito igual com o meu, ó Legal, né? Deixa eu observar a sua roupa Olha a sua roupa Que seque E a sua bochecha, vamos ver Bochecha também? É, eu é Tá Olha Sua bochecha Oi Rezendo Oi Não tá muito fofinho, não Por quê? É, todo mundo acha Que eu sou fofinho Mas você é fofinho Ah, mas no microscópio Tá esquisito Ah, vai Vamos colocar no seu nariz agora O quê? O quê? Ah Que nojo, Rezendinho Foi mal Foi mal Foi mal Ah, meu Deus Tá, é isso que eu tô fazendo Tá, agora deixa eu continuar agora Porque vai chegar a hora mais tensa do vídeo E você não pode assistir isso Então tá Tá bom Eu só vou falar uma coisinha pra você O quê? Pra tchau 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 Pra sua irmãzinha Que eles vão gostar Beleza Mas enfim, gente Agora chegou o grande momento O momento em que nós vamos observar sangue Exatamente Vamos observar sangue Eu tenho já aqui uma agulha Né, já tô avisando Quem tem aí Problema com sangue Não veja essa parte Com agulha, na verdade Com agulha Ai Ai, eu tenho medo de me furar também Ai, eu tenho medo de me furar Eu não quero me furar Eu não quero Calma Ah Furou? Aê Ah 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 Hemorragia Hemorragia Eu não morrer Eu não morrer Ah 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 Olha isso Tá Ok Agora vamos observar Vamos colocar aqui certinho E 3, 2, 1 Calma Aê Calma Aê Por que que tá tudo vermelho aqui o negócio? Oh Calma Ai, não tá focando Não precisa que foque Nossa, vai ser muito massa Se a gente conseguir observar isso Calma Aê Aqui, ó Aqui, beleza Salmão Salmãozinha Sangue Vai Cadê o sangue? Que eu não consigo achar Aqui Galera, olha isso Meu Deus Olha o sangue Meu Deus do céu Gente, isso é muito louco Caraca Vou afastar um pouco Pra ver se fica um pouco mais nítido Mas eu acho que não vai ficar não, cara É difícil demais 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 De focar esse sangue aqui Mas, ó Esse vermelhão aí é o sangue Tá Olha Caraca, mano Que louco Que louco Gente Eu agora tirei aqui O sanguezinho que tava aqui E passei pro outro dedo, né Vamos ver se fica um pouco mais nítido pra gente Vamos ver Ó Mano Que louco Olha, gente Olha Que massa Olha o meu sangue Mano, tá nítidaço agora Tá nítidaço Que Da Hora Esse daí não é o lugar do corte Do corte Não, né Do furinho Ele é o lugar Que eu tirei o sangue com a mão Olha que louco Que louco Olha aqui, ó Essa parte aqui, ó Tá Essa parte que eu tô observando Aqui foi o furinho Aqui eu passei o dedo Vamos ver se no lugar do furinho Dá pra gente enxergar alguma coisa Ó Ó Agora tá dando pra enxergar Agora tá dando pra enxergar Vamos ver Ó Ó Que lá Nossa Que massa, mano Como é massa Ver as coisas aumentadas Né, velho Olha Show demais Show demais Enfim, galera É isso aí Tá Eu disse pra vocês Que a gente iria observar Sangue hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam De arrebentar O botão do joinha Arrebenta de like Porque Se esse vídeo tiver Cem mil joinhas Cem mil joinhas Eu vou observar Um peixe Exatamente Eu vou observar Um peixe, mano Sério Vai ser muito louco Então Deixa o like Aí Tá bom Arrebenta de like Se inscreve no canal Se vocês não for inscritos Se inscreve lá no canal Resendível Minecraft Sai o vídeo lá, tá Sai o vídeo lá Vai assistir E hoje Vai ter mais três vídeos aqui Já saiu um vídeo meio-dia Foi de uma arminha de gel Muito louca Assiste lá Vai ter um vídeo às seis horas E vai ter um vídeo às oito horas Então é nóis demais Um beijo pra todos vocês Valeu, falou e tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri